As câmeras do Sistema Olho Vivo contribuem para a solução de alguns crimes cometidos na região central de Governador Valadares. O empenho de militares no monitoramento de avenidas e ruas deixa a sensação de segurança elevada. A área de segurança pública trabalha para o bem-estar da sociedade e essa ferramenta precisa e em tempo real aponta onde acontece uma ocorrência. De dentro desta sala, os profissionais monitoram em tempo real o movimento nas avenidas e ruas. Os equipamentos estão instalados na região central e em bairros de Governador Valadares. O programa existe há quase 12 anos. A Central de Operações Policiais Militares fica na sede da 8ª RISP, região integrada de segurança pública no bairro Maria Eugênia. O foco principal, que é onde tem um público flutuante muito maior, é o centro da cidade. Então a gente pega ali o centro da cidade, aquela região do mercado, então são 44 câmeras distribuídas em todo esse setor, onde o público de todo o Governador Valadares e região estão passando aqui todos os dias. Então esse local é prioritário para o monitoramento. Mas nós temos aí o Santo Efigênia, onde a gente tem alguns locais que a gente precisa de dar uma maior atenção. Então tem o Santo Efigênia, a parte do Carapina, onde a gente faz um monitoramento constante daquele local para a gente poder também inibir que evolua algum tipo de incidência criminal naqueles locais. Uma das câmeras do sistema do olho vivo está instalada neste ponto da Avenida Minas Gerais, com a rua Bárbara Eleodora, no centro de Governador Valadares. Neste ano até agora, o programa já registrou cerca de 200 ocorrências. 69 delas resultaram na apreensão de materiais e na prisão de autores de homicídios tentados e consumados. No dia 5 de outubro, Maicon Feliciano, de 31 anos e que vivia em situação de vulnerabilidade social, foi esfaqueado na rua Vereador Elzebinho Cabral, no centro da cidade. As imagens mostram o momento em que ele tenta fugir, mas cai na calçada e morre. Os suspeitos do crime foram identificados por meio de uma das câmeras do sistema olho vivo. A motivação do assassinato foi uma disputa por um lugar para dormir. Só no ano de 2023, só para ter uma base da eficiência desse serviço, ele já atendeu mais, já tivemos empenho de mais de 200 ocorrências, que a viatura foi lá, detectou e inibiu a incidência de crimes. E dentro desses acionamentos, 69 ocorrências dessas, ocorreu a prisão de autores, apreensão de materiais, em casos até mesmo de homicídio, que houve prisão de autor de homicídio e foi flagrado, indo para a cadeia pública para pagar sua pena em virtude realmente das imagens que foram captadas pelo olho vivo. E a partir daí, com esse acionamento, a equipe tem uma facilidade maior de poder prestar o serviço à comunidade. As câmeras do sistema olho vivo ampliam a capacidade de manter a ordem. Se as imagens mostrarem alguém em atitude suspeita, um coordenador da equipe aciona a viatura ao local. Viatura 32 é o olho vivo. O 32, dois indivíduos em atitude suspeita, um de camisa vermelha, boné azul, o outro camisa branca, sem boné, bermuda, chinelo. O outro indivíduo agora acabou de virar para a rua Barba Leodora. Eles estão seguindo uma pessoa e possivelmente irão cometer um delito. Solicito apoio para verificar a situação. Passa a fazer um monitoramento daquela pessoa, vai ter a certeza primeiro, realmente está seguindo um caminho que pode incorrer no cometimento de um delito. A partir daí já faz o acionamento, tem um coordenador na equipe que permanece aqui com a gente, com os funcionários civis. Esse militar tem acesso ao rádio, ele vai acionar o copom, o copom já vai pedir uma viatura para dar esse suporte no local, para fazer a verificação antes que o crime ocorra. Caso ocorra, as imagens estão capturadas, você consegue ter o flagrante daquele indivíduo, porque as imagens são salvas, são gravadas e a justiça ou o delegado durante o inquérito, ele tem a possibilidade de solicitar essas imagens para poder utilizar dentro do processo. Isso facilita realmente que ele seja penalizado junto à justiça posteriormente, que dá o efeito prova para fim de materialidade no custo do processo.